Olá, people lindo, sextou! Bom dia a você! Estou com uma cara de sexta-feira, eu estou com uma cara de ir para a rua, ir para o teatro, para o cinema, me divertir. Bom dia a você, porque sextou e você merece ser mais feliz ainda. Vai para a rua, bom dia a você, Aline, tudo bem? Bom dia a você, Eri, está tudo ótimo, melhor agora, melhor agora junto de cada um de vocês. Obrigada pela sua companhia, que bom estar entrando no celular, que bom estar recebendo vocês aqui na nossa casa. E hoje, você estava falando de teatro, hoje a gente tem muita dica, hoje a gente tem muita atração aqui no nosso programa. Guipa viajou? Não, o Guipa está com a gente, não está? O Guipa está com a gente hoje. O Guipa está estranho, de vez em quando ele aparece, de vez em quando ele desaparece, estou preocupado com o Guipa. Quero saber o que o Guipa tem de notícias de hoje. Estou por aqui, estou por aqui, estou por aqui. Eri, Aline, cheguei, estou impossível, sexta-feira é dia de maldade, Brasil. E ó, todo artista que se preze tem um nome artístico, por exemplo, ó, meu nome é Guilherme Palesi, mas todo mundo me conhece como Guipa. Artista, entendeu? Artista, gostaram? Tem gente que chama de Guipão. Guipão, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, nós vamos passar os nomes dos artistas, os nomes artísticos dos principais artistas do Brasil. E eu quero ver você adivinhar aí de casa quais são os nomes respectivos de cada artista, certo? Vem comigo. Certo! Vem embora! E agora a gente vai falar também, gente, dessa alegria. A gente vai falar, tem muita gente que está com ausência dessa alegria, mas a ausência dessa alegria, assim, durante toda a trajetória da vida, assim, não tem encontrado muito sentido na vida. Isso tem nome é depressão e é uma doença que tem atingido cada vez mais pessoas e é um assunto super importante que a gente vai tratar aqui. A gente vai receber três convidados que, de alguma forma, ajudam as pessoas a vencerem essa doença que é o mal do século. Fiquem ligadinhos porque daqui a pouquinho a gente tem um bate-papo super especial com dicas muito importantes para te ajudar. Então, chama já aquele seu amigo que você já está entendendo que também está, aquele seu parente, você mesmo. Fica ligadinho também porque a gente tem várias dicas para como ajudar vocês a superarem a depressão. É sério, é sério. Porque às vezes você vê a pessoa que está meio triste no canto e fala, ah, para de palhaçada. Essa pessoa está deprimida, ela está com problema. Você tem que ajudar, tem que saber o que está acontecendo, tá? Esse toque é verdadeiro. Agora é o seguinte, sabe quem está por aí? O Jean, o Jean, está lá para mostrar para a gente. Jean, mostra para a gente o que é isso, gente. O que é isso? Eu quero saber o que é que eu souber também. A criançada está de férias e a gente sabe que eles precisam gastar energia, não é verdade? Quer uma ótima dica? Parque Vila Lobos, um dos parques mais visitados aqui da cidade de São Paulo, não só pela sua beleza, mas porque está sendo palco do circuito. Família no Parque, são diversas atrações para toda a família. E um detalhe, pela primeira vez, o Família no Parque está de domingo a domingo, das 8 às 18. E eu vou te mostrar tudo agora porque tem muita diversão. Isso é Família no Parque, Carolina está ali se divertindo e os pais fazendo o quê? Babando, né? Para menos, né? Tudo bem, família? Tudo bom. Gostoso, Parque. Faz uma diferença ter uma programação esse circuito de domingo a domingo, não faz? Sim, sim. Bem diferente. Ela curte bem mais. Agora a gente fica mais tempo. Adalô, meu amigo Eric Johnson, tem medo de altura. A escada é o que assusta, depois é só alegria segurando a mão de Deus. Eu já agarrei uma amizade sincera aqui com o Max. Família no Parque é para ver a família toda, inclusive os pets. É isso aí, principalmente os pets, né? Eles adoram, quanta energia eles têm. Adoram, adoram. E para eles é essencial gastar essa energia aí, isso é saúde, isso é bom, isso é vida. Que passeio mais gostoso é sinal que o Vila Lobos ficou mais completo com o Família no Parque. E, ó, para você que está em São Paulo e quer aproveitar as férias das crianças, Família no Parque de domingo a domingo até o dia 31 de julho, até o final das férias, das oito às dezoito, com muita diversão garantida. Vem! Mara, eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessas notícias maravilhosas, principalmente na sexta-feira, que aí você tem o que... Ah, eu não estava sabendo o que eu ia fazer. Eu sempre falo, opção boa, teatro. Aliás, falando teatro, eu estou chegando, hein? É, ele pinta a Johnson Borda, está chegando setembro inteiro, setembro para me assistir no teatro. Depois eu falo, depois eu falo, depois de comerciais a gente vem com ele. Ah, daqui a pouquinho, gente, depois a gente já trouxe tecnologia de ponta para vocês, muita criatividade, dicas de teatro e daqui a pouquinho vai ter o quê, meu amor? Assim, essa blusinha toda foi feita o quê? Mas antes tem o papo, antes tem o papo. Crochezinho, aquele tricôzinho bom, sabe aquele crochê maravilhoso? Depois, depois. Que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Depois! Fica com a gente! Estamos de volta! No iniciozinho do programa, eu tinha falado para a galera para chamar vizinho que você sabe que está assim meio down. É, mas uma tristeza aqui não é só uma tristeza superficial não, uma tristeza mais profunda de não conseguir viver e reagir. É, mas a tristeza, ela no modo geral, ela te pega e você, tem gente que gosta de ficar triste. Tem gente que gosta de ficar triste, tem gente que se sente bem. Ah não, eu gosto de ficar aqui quieto na minha. De repente, você olha essa pessoa, essa pessoa nunca foi assim, está com algum problema. É, está com algum problema. Não, eu gosto de ficar triste com ela. Exato. E a gente vai trazer... Não vai lá, né, Aline? Fala, o que que houve com você? Porque aí você acaba ficando mais triste do que a pessoa que está triste. A ela que vai te conselhar. A tristeza também contamina. É. Agora, a gente também vai trazer aqui umas dicas que são dicas muito fundamentais, assim, para ajudar, não só você, a sair, você que está com depressão e que está assistindo a gente, a sair de um quadro de depressão, mas também ajudar você que conhece alguém que está no quadro depressivo e entender como você pode ajudar, porque é uma dúvida também muito grande que a gente também tem. Também não é fácil, né? Não, não é. A gente falando assim, parece, ah, é muito fácil sair da depressão. Não é. Mas eu acho que é o seguinte, independentemente da sua religião, muita fé em Deus. Independentemente da sua religião. Você, ah, eu sou isso, não importa. Fé em Deus, porque tristeza, motivos para você ficar triste, quase todo mundo tem, né, Aline? Em algum momento você fica triste na sua vida. Se você é brasileiro, então você tem, você tem já ali no teu DNA, assim, sabe? No hino nacional já tem uma tristeza profunda, as margens plácidas. Mas aí, quando você fala em hino... Só que, meu amor, é pra cima, é jogar pra cima de verdade. É a gente entender que a gente tem que abraçar as nossas sombras, porque o tempo todo, crise a gente passa, então a gente tem que abraçar as nossas sombras. Entender e trabalhar, assim, aquele estado interior de autoconhecimento. E pra isso a gente tá recebendo três pessoas muito especiais aqui. Estão aqui? Estão aqui? Estão aqui, pois é. Guilherme Gomes. Gente, o Guilherme Gomes... Isso é uma... Eu vou falar, ó. Guilherme, ó. Guilherme, ó. Onde? Diarista na internet. Diarista. E tá fazendo um trabalho, que é um trabalho, assim, de transformação na vida de muita gente, que passa por depressão e aí fica aquele caos interno na mente. E aí acaba que muitas vezes a casa também vira um caos. E ele tá ajudando a trabalhar. Marilene Kett, que já esteve aqui com a gente, psicóloga. E ele, Marcelo Dantas, personal trainer. O Marcelo faz, assim, uns treinos... De uma galera. De uma galera boa. De uma galera boa. Uma galera que tem atitude, que fala assim, vamos fazer ele, vamos fazer ele logo que eu tenho pressa. Eu pretendo fazer muita coisa. Exatamente. Bora logo agora. E o Marcelo, ele faz um trabalho, que é um trabalho bem bacana, Eric, que eu acho admirável, que é um trabalho de caçar. De tempo todo. A pessoa some, é aquele personal que vira amigo mesmo e que fica, opa, tem algum problema aí, vem cá, o acolhimento. E ele também vai trazer umas dicas que são fundamentais. A gente precisa cuidar. E cuidar da saúde, quando a gente fala, não é só do exterior, não. É cuidar da mente também. Principalmente, eu vou te falar uma coisa, esse negócio de personal, personal que mora perto da sua casa, troca. Com todo o refeito, troca. Personal tem que morar longe da sua casa. Porque você fica com pena. Porque ele demorou tanto pra chegar até a sua casa, que você fala, pô, não vou furar. Agora, se ele mora do lado, ele fala, ah, ele mora do lado. Ele mora do lado. Nada. Vamos lá, então. Uma prosa boa. É alegria. Bom dia a vocês. Obrigado. Primeira pergunta, Marilene, como diferenciar? Quando o Eric tava falando ali, assim, ah, não, quando você vê que uma pessoa tá com uma tristeza profunda. Como diferenciar essa tristeza profunda de uma depressão? É, a tristeza, ela acontece por alguma coisa pontual, né? Então, aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, vai desencadear aquela tristeza, que vai durar por um tempo, né? E passa. No caso da tristeza persistente, três, quatro meses, com mudança de comportamento, a pessoa fica apática, não se cuida muito, perde aquele brilho no olhar, deixa de fazer coisas que gostava de fazer. tudo indica um diagnóstico de depressão. A depressão, ela é multifatorial, ela precisa de tratamento, é um transtorno psiquiátrico que varia de leve, moderado, grave, precisa de tratamento. Muitas vezes a depressão está associada a quadro de ansiedade também, então é aquela depressão que a pessoa está agitada, inquieta, muito irritada. Então é importante que as pessoas saibam disso, porque muitas vezes elas veem o depressivo apenas como aquela coisa assim, muito apática, quieta, fechada, isolada, mas às vezes também está associado a um quadro de ansiedade, depressão precisa de tratamento e geralmente é um transtorno psiquiátrico que pode também ser de um quadro bipolar, tá? Ou uma depressão clássica. Marilene, desculpa, como é que a gente percebe que a pessoa está depressiva? Porque fica muito próximo da tristeza, né? Se você fica triste sem motivo nenhum, isso te leva a uma depressão. É por aí, é um caminho é esse, a pessoa está triste, você pergunta, por que você está assim? Você está triste. Não, não estou, porque todo mundo fala, não, não estou não, né? Igual o bêbado, você bebeu, não, não bebi não. Então, como é que a gente vai poder ajudar essa pessoa que fala, não, eu não estou triste e a gente vendo que essa pessoa está triste? É importante perceber o seguinte, no quadro da depressão ocorre uma mudança de comportamento como você falou na chamada, a pessoa tinha um jeito e muda aquele jeito. Então, ela deixa de fazer coisas que ela gostava de fazer, ela se torna apática, ela busca o isolamento, ocorre uma mudança mesmo. A depressão afeta a pessoa como um todo e muitas vezes pode até desencadear outros comportamentos, né? Pode estar associada com outros transtornos psiquiátricos como a bipolaridade. Então, você percebeu aquela tristeza persistente, aquela apatia, aquela indiferença, aquela dificuldade de interagir, de trabalhar, de concentração, de atenção e que isso persiste, indica sim um diagnóstico de depressão e necessita de tratamento. Se a pessoa não consegue buscar o tratamento sozinha, ajude essa pessoa, leve até o médico. Agora, uma outra ajuda também que pode ser prestada também para mais pessoas que estão passando por quadro depressivo, você observa que o caos interno, ele acaba muitas vezes replicando um caos externo também. Então, assim, a mente da pessoa está tão conturbada que ela não consegue mais arrumar a casa, fazer tarefas básicas, por exemplo. E aí, assim, isso a gente trouxe também o Guilherme, que é um trabalho admirável que ele está fazendo, não só na internet, mas na casa de muita gente, que é esse trabalho de fazer essa ajuda de tarefas básicas. Lavar a louça, arrumar a casa. Começou como essa ideia, Guilherme? Então, eu já fazia o trabalho de faxinas, atendia as minhas clientes normais em Manaus, na minha cidade. Em alguns atendimentos, eu percebia que não era normal aquilo ali, aquela bagunça, muito acumulada há muito tempo. Aí eu falava, nossa, acho que essa pessoa está passando por algum problema. Aí eu conversava com essa pessoa e ela tinha aquela sensação de se abrir comigo. Eu confio nele, vou se abrir com ele para contar. Aí eu contava, ah, eu perdi meu esposo recentemente e eu comecei a acumular as coisas, a ficar tão tristes que eu parei de viver, entendeu? E simplesmente se abandonou, não se cuidava mais. E as coisas que ela já gostava de fazer em casa, que eram esses trabalhos doméricos, de limpeza, sair, essas coisas, parou de fazer, de tomar banho, de se cuidar. A tarefa é simples mesmo. A gente vai mostrar, inclusive, agora, que uma casa que ele fez a faxina aqui em São Paulo e a pessoa também estava passando por esse quadro de depressão. Vamos ver agora. De tanto vocês me pedirem, finalmente saiu o resultado da faxina que eu fiz na casa dessa senhora de 75 anos, a acumuladora compulsiva, que vivia nessas condições com uma filha que tem deficiência. E essa foi uma das faxinas mais desafiadoras que eu fiz até agora, porque olha o tanto de bicho que foi aparecendo, tinha rato. Aí sou eu já me preparando para entrar na casa, coloquei um saco aqui no meu pé, eu e os voluntários, que deram o nome deles nessa missão, porque, gente do céu, usamos aqui alguns produtos, colocamos a mão na massa, porque, gente, era muito, muito lixo saindo. Vocês não têm noção do quanto de lixo a gente tirou. Aí já dava para ver o chão e, lógico, que a gente comemorou, né? Porque, olha só, todas essas caçambas, gente, estavam lotadas dos lixos que a gente tirou. Porém, vem a parte triste. O resultado e a parte triste. Por debaixo de todo aquele lixo, a casa da senhora estava desse jeito, toda destruída, cheia de buraco no chão, porque os ratos comeram tudo. Tudo estava desse jeito. Infelizmente, a gente imaginou que a casa poderia estar em umas condições melhores. Porém, com a ajuda de várias doações, a gente conseguiu mandar reformar a casa dela. Aos poucos, as coisas já estão fluindo. Olha só, já estavam pintando, colocando ali o cimento no piso, ficou tudo muito babado. E outra coisa, tudo que a gente jogou fora, gente, geladeira, fogão, essas coisas, a gente conseguiu doação também. Olha só, conseguimos geladeira, fogão, o empresário ajudou a gente. E essa é mais uma história da vida real que eu estou contando para vocês. Vocês veem como fica esse caos interno, acaba assim, muitas vezes, e aí a dificuldade das pessoas pedirem ajuda, né, Eri? Aí você está em casa passando por um problema que você fala assim, pô, meu problema é enorme. Aí você vê essa reportagem, você vê essa matéria, você percebe que o teu problema não é tão grande. Do lado, está passando por um momento mais difícil do que o seu problema. Isso, para você, é para você pensar o seguinte, eu posso sair dessa, eu preciso sair dessa. Claro que o Guilherme faz um trabalho maravilhoso, generoso, humano, que é uma raridade você entrar num lugar como esse e realmente conseguir, inclusive, encontrar vários voluntários maravilhosos, já agradecendo todos eles. E tem um depoimento da filha dela também, não tem? Tem. Falando, roda para a gente, por favor. E eu te agradeço muito de coração, porque tudo, tudo que a gente tentou, tentou SUS, tentou uns 5 meses, e ele está me ajudando, está ajudando a minha mãe, o que eu não pude fazer pela minha mãe, nem os filhos dela fez, ninguém da família conseguiu fazer, ele está fazendo de coração. E eu, claro, né, chorão, me emocionei bastante. Olha só, e quando fala que muitas vezes tentou SUS, tentou tantas coisas e não consegue, então, assim, é uma mão amiga que acaba estendendo. E uma outra forma também, não só de você combater, mas de você prevenir, de você entrar num quadro depressivo, de fato, assim, que salva muita vida, é a atividade física, né, Marcelo Dantas? O exercício físico, ele é fundamental para inúmeras, inúmeras coisas do nosso organismo, inúmeras, né? E se eu ficar falando todos os benefícios que a gente teria com o exercício físico, eu não ia sair daqui hoje, porque são muitos, gente. E a academia, ela remete um pouco à estética, então, a maioria das pessoas que procuram academia vai por conta da estética, e estética deveria ser a cereja do bolo, e não o principal motivo que a pessoa vai na academia. Então, ele não precisa só se remeter à academia, né? Tem, hoje em dia, parques, caminhada, corrida, tem inúmeros motivos para você se mexer. E isso está totalmente ligado, né, liberação de hormônios, que vai fazer a sensação de bem-estar. Então, é muito importante que a pessoa seja ativa, né? Eu não gosto de falar assim em estatística, mas é legal a gente pensar na nossa família. Nossos parentes, irmãos, primos, cunhados, tias, tios, quantas dessas pessoas fazem atividades físicas regularmente, que a gente conhece? Aí a gente começa a ver o tanto de pessoas que não fazem nada, e é muito importante. A Organização Mundial da Saúde fala que você precisa fazer 150 minutos por semana, que dá mais ou menos 20 minutos por dia. E a pessoa fica achando que para fazer atividade física... É isso que a gente arruma um monte de desculpas, de não tenho tempo, não dá para mim, assim, não consigo, não tenho dinheiro. 20 minutos, Marcelo. 20 minutos diário, você já vai ter inúmeros benefícios, já tem a liberação de hormônios. E se você for ver, as pessoas que são ativas, a chance dessa pessoa entrar numa depressão é muito menor do que as pessoas que são sedentárias. Então é muito importante atividade física para todo mundo. Você percebeu isso durante a pandemia também, Marcelo? Sim. Na pandemia eu vi duas coisas, assim, que me chamaram muita atenção. Uma é que as pessoas começaram a ficar preocupado em não ter uma saúde, né? Não ter um... Uma... Como é que se fala? Um mal-estar também, não pegar... Não pegar a doença, não pegar a doença. Então se tem um lado positivo, as pessoas viram, se conscientizaram da importância da atividade física regular. Então muitas pessoas começaram a fazer atividade física. Era mais ou menos assim, 30% da população era ativa, e em dois, três anos para cá, 40% da população é ativa. Então... Então a pandemia, então, impulsionou para que as pessoas... Impulsionou. Durante a pandemia, realmente, assim, se você for pensar, você precisa dar... O medo. 10 mil passos por dia. 10 mil passos por dia. E as pessoas estavam realizando mais ou menos o quê? 100, 200 passos por dia que estavam trancados em casa. E começaram a ver que as pessoas que eram ativas tinham muito... Menor complicação. Lógico, tem suas exceções, mas tinha menor complicações quando adquiria o Covid. O que compraram de casa, o que compraram de barcos, o que alugaram casas em condomínios, foi uma barbaridade no nosso país durante a pandemia. Eu fiquei sabendo disso, tem uns 10 dias atrás, eu falei, é mesmo? Quem morava em apartamento procurou urgentemente alugar uma casa para poder estar em condomínio e circular, pelo menos, dentro do condomínio. Porque em casa as pessoas... Quer dizer, no apartamento as pessoas piravam. É, fica o confinamento, né? As pessoas ficando fechadas e pirando literalmente. É, e a tua cabeça fica uma roleta, né? A tua cabeça fica uma roleta, por isso que você tem que assinar. Tem roleta, eu vou falar para vocês, essa dica que o Eri soltou aqui, meu anjo, que é a melhor roleta, que não é uma roleta ruim, não. A melhor roleta é que tem a roleta do RedeTV Plus, porque com apenas quanto, Eri? Apenas 5 reais você pode ganhar até 300 reais. E tem mais, durante toda a programação da RedeTV tem o quê? Ah, gente, durante toda a programação. Tem inúmeros prêmios para você, de segunda a segunda, você não pode perder tempo. Assine já, redetvplus.com.br e... E, óbvio, ei, participe. Pois é, e Marilene me diz uma coisa, porque quando o Marcelo Dantas está trazendo, assim, esse quadro da atividade física, tinha que ser uma prescrição médica também, né? Para alguns casos, sim. Outros, as pessoas já teriam que ter, Aline, esse entendimento da importância da atividade física na vida. Para a produção de hormônios, para a liberação na corrente sanguínea, o quanto faz bem. É aquela, é a medicação natural. Então, quanto mais se falar do que é bom para a saúde física e mental, acabar com esse tabu de que, ah, não vamos falar de doença mental, não vamos falar de depressão. Que durante muito tempo foi um tabu, de fato. Exatamente. A gente não falava o nome depressão, já afastava. E o nome psiquiatra e psicólogo também afastava. Olha, você vê, chega ao ponto de um transtorno de acumulação. Então, a carga genética pesa muito. Observem, analisem a carga genética da família. Olha, se tem essa predisposição para a depressão, para transtorno de ansiedade generalizada, para um transtorno de acumulação, já vai tomando a atitude de se cuidar, do autocuidado, de ser generoso com você, de buscar formas de se prevenir. Porque os gatilhos têm aos montes. Problemas todo mundo tem, né, Aline? Perdas vão acontecer muito significativas. Então, buscar formas de ir elaborando, superando, tratando, para não se tornar uma depressão grave, para não se tornar um transtorno de ansiedade generalizado. Porque na pandemia o aumento foi muito grande de casos de depressão, de casos de ansiedade, infelizmente de suicídio. Então, vamos ter comportamentos agora, pensamentos agora de prevenção, de autocuidado mesmo. E o exercício físico é uma forma. E aí surgem essas pessoas maravilhosas como ele, para ajudarem essas pessoas que estão envolvidas em quadros de depressão grave, onde a pessoa tem uma negligência total com a sua vida, com a sua casa. E que eu quero saber como você faz para dar essa primeira ajuda, sem ser invasivo, com a pessoa que está no quadro depressivo, e que está já acumulando, e deixando a casa ficar uma bagunça. Como nas redes sociais eu mostro o meu trabalho, do antes e depois, muita gente tem o receio de pedir ajuda, por medo de julgamento da família, da sociedade, ou até mesmo tem aquele bloqueio, eu não consigo desabafar com ninguém. Aí contando a história de outras pessoas nas redes sociais, as pessoas conseguiram, eu estou com um certo problema, isso aqui que eu estou passando é a mesma coisa que eu estou vendo nas redes sociais dele. Então, eu preciso de ajuda, essas pessoas entram em contato com a gente, a gente conversa com essas pessoas, a gente entende melhor a história, elas falam tudo o que elas passaram. Aí tem uma equipe, assim, que a gente passa também a situação para alguns parceiros nossos, psicólogos, que eles orientam essas pessoas, e depois de uma orientação psicológica que eu consigo entrar com a faxina, que é para ali dar um up na vida da pessoa, que eu sempre digo para as pessoas, quando a gente está em uma casa limpa, organizada, a gente tem uma sensação de paz, de tranquilidade, de bem-estar, e essas pessoas que vivem assim já estão há muito tempo sem saber o que é isso, como se abandonaram, abandonaram também a casa, porque tudo que ela está internamente ferida, machucada, triste, ela está refletindo no externo dela, e deixa de viver literalmente. Aí na faxina eu gosto de praticar e que a pessoa esteja presente para ela entender que ela não está bem, que ela precisa de ajuda. E depois da faxina, no final, o resultado é incrível, o sorriso da pessoa, quando a gente vê assim, a finosomia mudando, e fala, Gui, agora eu vou procurar ajuda, vou continuar com o tratamento, eu vou continuar cuidando de mim, da minha casa. É, porque dá um primeiro passo. Aí eu quero saber, assim, como dar o primeiro passo também para quem sempre foi sedentário na vida, como dar esse primeiro passo para conseguir fazer atividade física? Vai com preguiça mesmo? Vai, na verdade, assim, eu sempre falo, o exercício físico, ele não é uma temporada de uma série de TV, que você vai assistir ou vai participar por um período. O certo é nunca parar. O certo realmente do exercício físico, o corpo humano, ele foi feito para se mexer todo dia. E realmente, a gente fica muito tempo sentado, muito tempo ali no trabalho, e isso atrapalha muito. Então, o correto é você nunca parar de treinar. Outra coisa que acontece é assim, quanto mais longo for uma sessão de treinamento, por exemplo, você treinou na segunda-feira, na terça-feira, você está com vontade, na terça, você está com vontade, na quarta, você fala, já não fui terça, já não fui quarta, volto segunda que vem, por isso que segunda-feira é o dia mais lotado da academia. O certo é nunca deixar mais do que dois dias sem se mexer. É se mexer, não é a sua academia. Caminhada, um alongamento, yoga, beach tennis, vai testando, você tem que fazer algo que você gosta, porque você tem que fazer aquilo sem. Então, como é que você faz para fazer a cabeça de uma pessoa que não gosta de esporte, não pratica nenhum esporte, não gosta de caminhar, não gosta de nada disso, mas até acha que é muito necessário e tal, mas não tem motivação. Como é que você faz para motivar essa pessoa que não tem que... Por exemplo, ninguém conseguiu até hoje me levar para uma academia. E eu já falo assim, não tem, tem porque não vão conseguir. Eu não vou para a academia. Eu gosto de esporte, mas ir para a academia malhar, peso e tal, não sei o que, não me pega. Como é que você faz para fazer a cabeça dessa pessoa, não, ele vai, você tem que fazer musculação porque é importante e tal, não sei o que, abdominal, como é que você faz? Você tem uma técnica? Eu não gosto do 880 também. Então, a pessoa no primeiro dia comigo lá, ela vai ficar 20 minutos, porque ela tem que associar a atividade física com uma coisa fácil, porque eu quero que ela faça para o resto da vida. Se o primeiro dia eu te passar uma hora de treinamento muscular, você já está lá, você está empolgado, o hormônio está liberando, você está sem uma sensação de euforia, quer ficar lá. Então, eu vou falar assim, não, faz mais meia hora de aeróbio, vou fazer, estou aqui mesmo, vou ficar aqui, está legal, pessoal bonito, estou aqui com você, elas estão aqui, elas estão aqui, eu estou aqui, tem uma rapaziada bonita também, estamos na área. No dia seguinte você vai falar, jamais, eu não volto para aquilo não, porque o seu corpo, sua mente vai associar a atividade física com uma coisa muito chata. Então, o certo, o correto, é começar muito devagar, porque eu quero que você faça para o resto da vida. Então, é 20 minutos. Mesmo eu querendo ficar lá, mesmo querendo ficar lá, acabou. Eu falo, acabou. Aí a pessoa, mas só isso? Sim, porque ela vai falar no dia seguinte, para 20 minutos eu vou, no outro dia, faça a mesma coisa. Depois de um tempo, eu vou ganhando, eu vou fazendo um pouquinho. É a confiança, né? Exatamente, vai com confiança, e até o momento você falar, eu preciso disso, isso está mudando a minha vida, porque realmente, o exercício físico, é inúmeros benefícios que não dá para contar aqui em uma hora. Não dá, não dá, eu concordo. Uma coisa que eu tenho percebido muito é a dificuldade de fazer com que os jovens, crianças e jovens, façam atividade física. Está cada vez mais difícil. Isso aqui, isso aqui, também está adoecendo muita gente. Mas aí o papai, a mamãe, tem que fazer, como a Lini falou, tem que pegar o celular, você vai brincar de celular sim, mas depois que você jogar bola com seus amiguinhos. Você vai brincar, vai pular, vai, eu lá em casa, eu faço com o meu pequeno, lá com sete anos, eu faço, não, 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 volta com o dedo, tampão do dedo estourado, vai brincar, vai para a rua, vai andar de skate, vai subir em árvore, vai pular amarelinha, vai brincar, a criança tem que ser criança. Mas muitas vezes, nessa sociedade aqui do selfie, que a gente estava mostrando aqui, é o que a criança acaba ficando tão imersa, e não é só a criança não, o adulto de ter que mostrar, ter que ostentar, e aí fica tão nessa necessidade de mostrar, que é um papo que a gente estava até tendo aqui antes, que você também estava falando, de mostrar para o outro, que é, dessa necessidade toda de se preencher de um vazio, e aí acaba caindo nessa armadilha. Se nós pegarmos, se nós pegarmos o antigamente, não é saudosismo não, mas antigamente, as crianças brincavam nas ruas, né, as crianças apenas olhavam para os pais, já entendiam que tem que estudar, que tem suas obrigações, suas regras, né, a sua educação. Então, hoje em dia, eu falo isso de verdade, não tem o menor problema de falar isso para você que é pai, para você que é mãe, deixa seu filho brincar, as brincadeiras de criança, porque isso aqui, celular, não é brincadeira de criança, depois reclama, a criança não está estudando, a criança não está comendo, eu fui uma criança que eu só podia brincar depois que eu fizesse as minhas obrigações, e as minhas obrigações eram fáceis, simples, era estudar, fazer o dever de casa, tinha que comer tudo, tem que comer tudinho, tem que comer tudinho, eu falo, come, porque você está com pressa para ir brincar, eu falo, tá bom, então, comia tudo, agora posso, vai escovar o dente, eu falo, ai meu Deus, então tinha todo um roteiro que me fez hoje entender que vale a pena mexer no computador, mexer no celular, ok, mas tem que trabalhar a cabeça da criança, a criança tem que participar, ela tem que praticar algum tipo de esporte, porque o esporte, além de educar, ele une, socializa, é muito importante isso. É muito importante, é isso, a parte de sociabilização entre crianças, também entre os adultos, é muito importante, muito, porque as crianças precisam disso, e cada vez mais, se eu for levar em consideração as crianças sedentárias, o número é muito maior do que o adulto, aí você se assusta, porque as crianças estão ficando muito sedentárias, e os pais também, acabam não participando disso, de levar a criança para jogar bola, de levar a criança para aquilo, porque é mais fácil dar o videogame ali na mão da criança. A gente também, a culpa, gente, assim, o pai, a família, nunca vai deixar de ser a coisa mais importante do mundo, mas a família, tem que ser a família, não é só a família, eu tenho, você tem filho, eu tenho, cadê ele? Onde é que está? Eu ouvi de uma cliente minha a questão do filho, fui fazer a faxina para ela, aí ela falou, Gui, eu me sinto muito culpada como mãe, e o meu esposo também como pai, porque como a gente tem uma vida super agitada, e o que eu não consigo dar para o meu filho, que é atenção, amor, a gente dá o que ele precisa, que é dar um celular, que é mais prático, um brinquedo novo, tudo que ele quer, a gente dá, porque eles não conseguem suprir essa necessidade que a criança precisa, que é atenção, aí eu falei, para você isso é normal? Ela falou, Gui, mas é o que eu consigo fazer, então muitos pais também têm esse problema, né? Estão adoecidos, inclusive a gente vai mostrar mais uma faxina também, que o Gui fez também, dessa vez em outra cidade, vamos ver. Resultado da faxina que realizei nessa kitnet de uma jovem de 25 anos que mora em Manaus, e está passando por um problema muito sério de depressão. Infelizmente a depressão fez isso com ela, e ela foi deixando o ambiente dela ficar desse jeito, o odor estava muito forte, gente, mas eu comecei a fazer uma limpeza em tudo, esfreguei tudo, jogando desinfetante, fui lavando a louça dela, e vocês já vão percebendo o brilho que vai ficando, olha só como é que ficou a pia, gente, um brinco, né? E a diferença do ambiente também depois foi gritante, eu consegui limpar as coisas dela tudo de um direitinho, essa mesinha da nenenzinha dela de 6 anos, que ela mora também com ela, e depois assim, eu fui esfregando as coisas, olha a cor da água que foi saindo, gente, daí vocês vão acompanhando tudo como ficou, olha só. Faxina feita, agora a gente vai deixar nas mãos dos profissionais adequados para dar continuidade no tratamento dela e das crianças. Até a próxima! As donas das casas, os donos, eles vão te acompanhando na limpeza, você vai falando, olha aqui, como é que está isso aqui, como é que você deixou isso aqui, vai te acompanhando, ou você limpa tudo, a pessoa vai para não sei aonde, quando volta, olha, ficou o máximo, como é que é isso? Algumas não se sentem confortáveis, pela vergonha também, algumas não se sentem assim, confortáveis de ficar, e às vezes eu também falo, não é legal você estar aqui, é melhor você chegar e ver seu ambiente limpo e não o processo, porque o processo é doloroso, a pessoa, eu vejo me desfazendo daquilo ali, porque para mim, para vocês que estão aqui, é lixo, mas para aquela pessoa é algo que conforta ela, a dor dela, entendeu? Eu já ouvi isso, é o que está ali suprindo uma energia para ela, então, eu me desfazer daquilo ali, para ela é muito doloroso, então, para algumas pessoas, a gente não consegue que ela esteja presente. E como é que chega essas histórias para você? Como é que chega isso? Olha... Te procuram através do teu Instagram? Esse caso da jovem de 25 anos de Manaus, as vizinhas perceberam que ela nunca abria janela, a porta era incomunicável com as pessoas, tipo assim, sempre falava pela brechinha da porta ali, as pessoas começaram a sentir um odor muito forte, porque como ela tinha duas crianças, uma de dois meses e uma de seis anos, as fraldas das crianças eram trocadas e jogadas no chão, não tinham lixo, não tinham descarte correto, então, começaram a perceber um mau cheiro, assim, os vizinhos começaram a se incomodar, aí teve um problema de encanação, que eu acho que foi a salvação dela, né? Que os donos do apartamento que ela mora perceberam que tinha um vazamento, entraram em todos os apartamentos com autorização, só que o dela, chegou no dela e ela não conseguiu autorizar. E aí tem a questão da que a pessoa também enfrenta também, o julgamento social, tudo isso, e eu tenho uma dúvida, assim, porque tem acumuladores, tem os, a pessoa que tem compulsão, por exemplo, porque muita gente chega na academia com compulsão alimentar, todo compulsivo tem um quadro depressivo, doutora? Geralmente, a grande maioria já tem uma comorbidade, tá? Então, é um transtorno associado com outro transtorno. Inclusive, também para quem tem compulsão alimentar, que chega numa academia e que precisa de acolhimento, né, Marcelo? Exatamente. E chega na academia, faz uma aula e desaparece. Não acontece isso? Acontece muito, mas por que eu estava falando, as pessoas estão ligadas um pouco com a estética, aí o que acontece, a pessoa chega, três meses depois, ela não vai ter um resultado, né? Então, ela vai olhar e aquilo, se aquilo for o fator motivante, ela vai desmotivar. Mas muita gente também pensa que, ah, então, gente, eu sou gordo e não vou à academia, porque academia é lugar de gente magra também, tem esse próprio julgamento que a pessoa faz. Então, por isso, tem vários mitos da academia que as pessoas, que hoje em dia quebrou, tá? Hoje em dia eu vejo que tem bastante, todo tipo, estilo de pessoas dentro de uma academia. Academia é um lugar de saúde. Lógico que tem até hoje alguns memes falando que, ah, você vai sofrer, mas você vai gostar disso. Mas não é, na verdade, não é, academia não é um lugar para sofrimento, a não ser quem queira, treinar muito pesado, para alto rendimento, mas a grande maioria vai lá para cuidar da saúde, é isso que tem que ser o foco. É, academia é para cuidar da saúde, academia é para ver se arruma um namorado, um namorado, academia é para dar um rolê, bater um papo, é um monte de coisa, mas o principal da academia é a saúde. a estética é claro, você chega lá, três meses, você não tem um braço, o braço não cresceu em três meses, você fala, bicho, eu parei com isso. Você falou em rolê, me lembrou de uma coisa. É porque, o rolê me lembra uma roleta. É porque quando a gente fala de roleta, aí que você está em casa prestando atenção nisso, prestando atenção em tudo, porque a roleta é o seguinte, capturou, girou, ganhou, é instantâneo. Você pode, com cinco reais, você pode ganhar até trezentos reais, e o que mais? Ah, gente, você é durante a programação inteira. Você não pode perder tempo, tem que assinar já. Assine agora mesmo, redetvplus.com.br e... Participe! E agora, gente, agradecendo também já essa participação de vocês, também assim, as principais dicas que cada um de vocês, assim, daria para quem está passando por um momento desafiador de depressão, ou que conhece alguém que está já passando, doutora Marilene. O autocuidado é se cuidar, é buscar ajuda, sempre tem alguém disposto a ajudar, a ouvir, olha, faz toda a diferença. E, em alguns casos, buscar ajuda especializada é fundamental. Cuida da saúde física, cuida da saúde mental, a longevidade está aí, quanto mais qualidade de vida, melhor. E saúde física e mental é tudo. Você fica bem com você, com todos ao seu redor, com a sua vida. Terapia é fundamental também, É fundamental, autoconhecimento, autoconhecimento, é fundamental. A gente tem buscado tanto a sociedade do self, a gente tem buscado tanto fora, o que, na verdade, as respostas estão todas dentro da gente. Então, é buscar cada vez mais esse autoconhecimento e a terapia também é um caminho que é fenomenal e fundamental. Você passa a se respeitar, a se entender, para com essa coisa de ficar fazendo muita comparação, que isso é doentio. Faxina na alma e faxina exterior também, Guilherme. Percebeu ali que o ambiente está desorganizado, pratique. Também é um exercício arrumar a casa, limpar, também ocupamente, né? E sempre procura ajuda, percebeu que está ali com um problema, procura ajuda, como a doutora falou, sempre tem pessoas dispostas a ajudar, pessoas de bom coração que não vão julgar a sua sujeira nem nada, mas você também precisa entender que não é só, só depende dessas pessoas, depende de você também para cuidar da sua casa. Depende de você também para dar o primeiro passo e se movimentar, Marcelo. Sempre, eu sempre falo assim, a cabeça está sempre ligada, ou muito no futuro, que é a ansiedade, ou muito no passado, ou alguma angústia, que é a parte mais depressão, lógico, a grosso modo falando, e a academia ou qualquer tipo de treinamento, você está focado no presente, você está lá com uma barra, 20 quilos de cada lado, você tem que agachar, não tem como pensar nem no passado nem no futuro, se engachar e fazer o exercício. Então, o exercício é muito bom, você vai pensar em você e naquele momento esquecer um pouquinho, tanto o passado quanto o futuro, que isso a gente não consegue dar jeito, mas no presente a gente está dando. Outra dica, a outra dica que é fundamental para você é assistir o Bom Dia Você, porque aqui a gente vai de alguma maneira te colocar para cima. Aqui no Bom Dia Você, a gente vai dizer, ou levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, porque quando você sentir que você está caindo, que você está cansado, pô, eu estou cansado para que tem gente que acorda cansado. Tem gente que fala, nossa, hoje eu estou cansado, acabou de acordar. Então, levanta, levanta essa extra, vamos com tudo. E um presente imenso ter cada um de vocês aqui, dando essas dicas para os nossos espectadores amados, presente também, muito obrigada, pessoal, e presente melhor ainda ter cada um de vocês, e a gente fala tanto aqui, toda manhã, gratidão, gratidão, gratidão. A gratidão vai limpando, sabe? Vai limpando todo esse caminho, vai limpando toda essa sujeira, faxina aqui, a gente limpa também o exterior, a gente toma banho, a gente tem que cuidar da nossa cabeça também, cada dia mais. Faz assim, faz assim, faz assim, e chama a vinheta para o Nacional. Vamos embora, vinheta do Nacional, com muita alegria, astral, vamos embora. Brasil, diretamente dos estúdios da Rede TV, em Osais, que é o que os lados de todo o Brasil. Brasil, mostra a sua cara. Vamos embora, gente, vamos embora, alegria total, porque hoje é sexta-feira, é dia de você olhar para o céu e falar, meu Deus, muito obrigado por tudo, eu vou aqui, aliás, eu vou ao teatro, eu sempre falo que eu vou ao teatro, mesmo não indo, eu falo para você, botar na cabeça que teatro é cultura, teatro é entretenimento, e você vai me assistir a partir de setembro, todos os sábados, depois eu falo sobre isso. Depois, porque agora é o momento de foco e boca. Venha. Venha com o Guipa. Por favor, como é que está aqui? Eu estou ótimo. Oi, Guipa. Essa barba fantástica, que homem, que homem. Mais uma vez, close na barba fantástica, a Jenny Johnson, eu ia te dar um beijo. Vou dar. Que delícia. Vamos, desculpa, perdão. Não, não, pô, que carinhoso, deu um beijo amigo, um beijo parceiro. Que carinhoso, que carinhoso. Sabe, um beijo com o maior amigo, o maior parceiro, aí o cara fala, que delícia, pô. Não, que desculpa, era para falar, que carinhoso. Que amor. Vocês querem café? Muito obrigado. Eu não quero mais nada. Muito obrigado. Me dá café, por favor. Eu quero prosear. Vamos embora, então, vamos prosear? café com prosa, a gente ama. Teve um programa chamado café com prova? Prosa? Com prosa ou com prova? Tem café literário, que eu adoro. Café com bobagem. Café com bobagem. Café com prosa. Café combina com tudo, gente. Mentira. Se não tivesse. Café combina com tudo. E ó, podemos começar? Podemos. Agora é contigo, irmão. No começo do programa, eu comentei para vocês aí de casa que existem muitos artistas, né, Lili, Mery, que utilizam de nomes artísticos, porque acreditam em numerologia, enfim, buscam informações para saber qual que seria o nome mais interessante para dar início e prosseguimento na carreira, e a gente vai falar exatamente sobre esses artistas. Eu vou falar o nome dos artistas, eu quero saber se vocês vão conseguir decifrar quem são esses artistas. Começou ele com o Quiz. É o Quiz. Becadinha, o Quiz. Exato. Quem é o famoso nome? Quiz Guipa. Diferente. E depois a gente vai explicar o porquê dessa escolha do nome artístico. Exatamente. Caroline Paola Oliveira da Silva. Ah, aí tem o nome já no meio. Fácil, mas eu vou explicar o porquê. A Paola Oliveira, como vocês sabem... Mas ela podia ter usado Caroline. Podia, mas por que Paula Oliveira? Ela já tinha. Mas por que Paula Oliveira? Caroline Oliveira? Tinha Caroline Oliveira? Não, Caroline Oliveira não, mas Caroline já tinha, né? É. Paola, a Paola, existe um motivo pelo qual ela escolheu esse nome. A Paola Oliveira, ela é fã de numerologia e foi justamente porque ela foi atrás de algumas informações a respeito do seu nome e por isso ela encaixou um L a mais no nome artístico dela. Por causa da numerologia. Ela tem Paula Oliveira no nome, mas ela encaixou um L a mais porque na numerologia mostrava que dois Ls dava mais poder para este nome. Deu certo aí. Deu certo. Deu certo aí. Está com o Diogo Nogueira, está brilhando, carnaval, novela. Meu amor, vou te falar, o Diogo Nogueira está com ela. É ela que está com o Diogo Nogueira, não. O Diogo Nogueira está com ela. É o casal. Mas são os dois sucessos. São os dois sucessos. Os dois são maravilhosos. É que o Diogo com ela está aparecendo mais para a mídia. Exatamente. Mas o Diogo sempre foi um tremendo de um sucesso. O Diogo já nasceu numa família já com sucesso. Ele já vem com o João Nogueira. Joguei muita bola com o pai dele. Ele vem assim de uma prole muito boa. É um cara do samba que sempre bombou demais no samba. Bombou como apresentador também. Também, também. Ele fez a apresentação de um programa de samba. Ele é muito bonito. Muito bonito, muito bonito. É um moreno jambo bem apresentável. Aí eu não ia com esse ponto de queijo nenhuma. Não, mas bonito. Bonito, cor da praia. Parece que você fala a maioria no jambo copi. Reluzente. Pimposo. O Gabriel, por favor. Fala com ele, cara. Conversa com ele. E a voz do homem? Meu Deus do céu. É um famoso casal tanto faz, Brasil. Tem que falar a verdade. Mas o foco é o nome da Paola. A Paola escolheu colocar mais um L justamente por conta da numerologia. Exatamente. Deu certo? Deu certo. Está voando. E o Diogo? O Diogo não precisa colocar nada. O Diogo segue o jogo que está maravilhoso. Vamos para o próximo. Ó. Sônia Maria Vieira também é tranquila. A gente sabe. Não é tranquilo? É tranquilo. Sônia Maria Vieira? Sônia Maria Vieira. Ela foi casada com o apresentador? Foi casada com o apresentador. E aí? Também sabe? Tranquilo. Você sabe? Troca a bola. Você sabe? Troca a bola. Simples. No nome não tem o nome... O nome artístico dela não tem nada a ver com o nome dela. Não, não tem não. Real. É outra parada. É outra parada. É outra parada. Mas é uma atriz. Com certeza o L já deve ter trabalhado com ela. Trabalhamos, 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 trabalhamos. É uma mulher que tem uma idade um tanto avançada, mas não aparenta, porque a idade está na cabeça e não no número de anos vividos. Ela pegou o nome de quem? Ela... Vamos lá. Pode falar? Pode. Pode. Ó, o sobrenome é o mesmo, mas você sabia que na verdade o nome da atriz Sônia não é Sônia, mas é o nome de sua irmã. É. Suzana Vieira, ela utiliza o nome da irmã e não o seu próprio nome. Você sabe que eu estava... Eu errei, tá? É mesmo? Eu estava aqui pensando em outra pessoa. Tanto que eu perguntei, é que foi casada com o apresentador? Eu errei e feio. Eu errei e feio. Ela foi casada com o apresentador. É verdade. Sem querer você acertou. Ela foi casada, mas assim, eu pensava que fosse outra pessoa. Não, mas ela foi casada com um dos maiores diretores que a gente teve. Régis Cardoso, um dos maiores diretores que também foi apresentador de televisão. Por isso que eu falei. O Régis foi apresentador. É, eu lembrava disso. Ele foi até presidente de Salgueiro. Enfim, a Suzana, ela tinha uma relação muito legal com a irmã e aí ela resolveu, quando entrou na dramaturgia, quando entrou nesse mundo artístico, fazer a sua homenagem para a sua irmã. Bacana. E ao mesmo tempo, ela falou para a Sônia, Sônia, eu vou usar teu nome para o papai e a mamãe não brigarem comigo. sabendo que Suzana Vieira, porque eu vou arrebentar. A Sônia falou, leva meu nome então. E foi de Suzana, e foi de Suzana Vieira. De Sônia Vieira. Sônia Vieira virou Suzana Vieira e a Suzana Vieira virou Sônia... Inverteu tudo. Tudo. Inverteu. E deu certo. Quem diria, hein? Suzana Vieira. Suzana! Linda, maravilhosa, que também já foi a ideia. Um beijo. Rainha de bateria. Um beijo para a Suzana, ou para a Sônia, para a família Vieira. Para a Grande Rio, né? Geral. Para a Salgueiro, para o Grande Rio, para o Carnaval, para o mundo. Ai, que loucura, para a Narcisa. Tu quer uma fantasia. Ah, eu gosto do Carnaval. Pavão misterioso. Sabe Pavão? Já foi de Pavão para a Fé de Fantasia? Fui não, irmão. Nunca foi? De Pavão? Pavão. É simples, rápido e fácil. É um espanador só. Aonde que vai o espanador, Olívio? Ah, não. Ah, não. Só estou... Porque o Pavão é aqui atrás. Bordão, bordão. Anota aí que eu não sou eterno. Que é de... De... De qual é? Pavão, Pavão, Pavão. De Pavão para a Fé da Fantasia? É só o espanador. Entenda como você quiser. Próxima. Antônio de Carvalho Barbosa. Antônio de Carvalho Barbosa? E aí? É o Tony. Toninho. Toninho. É o Tony Ramos? Toninho. O cara que representa a hombridade de um homem. É o Tony Ramos? Tony Ramos, Toninho. Antônio de Carvalho Barbosa. E o Ramos, onde que ele arrumou? Vamos entrar. De Domingos, Ramos? Ó, apesar de ser conhecido como Tony Ramos, o nome verdadeiro do ator é Antônio de Carvalho Barbosa. Para a carreira artística, ele resolveu usar o Tony, apelido para Antônio. E o Ramos, sobrenome de um parente. De um parente. Eu não errei um até agora. Ah, mas você conhece todo mundo? Não. Você já conhece. Não. Fica fácil. Fica fácil. Você não sabe o chão, é que você conhece. Não, não. Já está se achando, já. Já está se achando o chão, já. Ele está achando que ele está ganhando o quê? Vai ganhar o troféu do pão de queijo. É, só que. Vai ganhar o troféu. Não ganha o café. O troféu. O troféu pão de queijo. Trabalhou 60 anos. Aqui ganhou. Ganha café. Não vai levar o bolo para o camarim. Quem vai levar o bolo para o camarim? Eu, Erie. Vamos continuar. Agora eu vou entrar na guerra. Enfim, Tony Ramos utiliza o sobrenome de um parente. Deu certo. Deu certo. Todos esses, vamos lembrar que todos esses utilizam e acreditam na numerologia, na astrologia. Mas Tony Ramos também, será que foi o nome de numerologia? Todos os citados. Posso falar o que eu acredito? O quê? Só um minutinho. Só um minutinho. Que recado bem dado. Não é verdade. Muito bem. Para de ficar cansado. Mas tem que ser. O que mais? Vamos, ó. Leia esse nome. Ariklenes Venâncio Martins. Aí você sabe o que é. Eu não vou nem falar. Ariklenes. Não preciso falar. Vamos lá, Barbudo. É o Lima. Tô certo ou tô errado. Eu não sei nenhum. Laranja Lima? Eu não sei nenhum. Tem alguns nomes que as pessoas precisam dar uma mudada, né? Por exemplo. É, mas gente, Lima Duarte, gênio da dramaturgia. Gênio da dramaturgia. Lima Duarte. Seu Ariklenes. Mas é melhor. Nesse caso foi melhor a mudança. Esse você deixou pra mim, esse ponto? Ah, ficou mais fácil. Esse ponto pode vir pra mim? Porque agora eu vou concorrer o bolo. Não, o bolo? É. Mas voltando a falar do Ariklenes. É teu. O Ariklenes não seria um nome tão vendável, né? Acho que muda. Ai, mas, cara, você sabe que esse negócio de nome pra mim é uma coisa? Ariklenes. Com vocês? Ariklenes? Isso dá, cara. Agora não. Ari. Porque tinha Ari Fontoura também. É, Ari é melhor. Já tinha o Ari Fontoura na época dele. Já é contemporâneo. Se pensar bem, Péricles. Péricles é quase um Ariklenes. É. Né, verdade? E num tanto pecão, Péricles, que arrebenta, maravilhoso. Péricles dá uma quebrada, fica... Mas é Péricles. É Péricles. É Péricles. Agora, Ariklenes. Agora, Ariklenes. 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 É que na primeira versão da novela Tititi, exibida em 1985, o nome do personagem de Luiz Gustavo Ariklenes, foi uma homenagem do autor Cassiano Gabos Mendes para o ator. Olha, é. Pegou. Posso emendar? Pode emendar. Quem dirigiu essa novela? Quem? Quem? Não sei. Senhor? Senhor? Ariklenes. Senhor Ariklenes. Aí, ó. Era o Ariklenes? É. Aí, ó. Diretor. Que era o diretor. É, ó, diretor. E aí, para não ficar concorrendo o nome, também, para não errarem, assim, ah, gente, chama Ariklenes em cena. Não, é o mesmo nome, chama o Lima. É, porque... Ou seja, independentemente do nome, se o cara é bom, ele vai fazer sucesso, certo? Acredito. Também. Próximo. Cantora. 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 Gosto. Fez muita parceria com Ana Carolina, certo? O nome dela é Mayra Correia. Aí, esse sobrenome dá uma quebrada, né, pai? Dá uma ajuda para nós? Ó, peço licença, gente. Aigadux. Dá uma ajuda para nós aqui. Só um minuto, gente. Qual que é o sobrenome aqui? Aigadux. Ah, você quer? Maria Gadux? Aigadux. Aigadux. Aigadux, porque em francês, eu acho. Aí, você quer então Maria Gadux. Ih, é Maria Gadux. Porque a gente leu, mas assim... É, pô. Eu jamais... Aigadux. Eu jamais... É que isso é... Aigadux. Ah, isso não era... Obrigadu! Mas eu jamais consegui... Eu li isso aqui e não consegui identificar nada com o Maria Gadux. Eu sou muito burro, sei lá. Não, mas eu zero... Eu zero identificaria. Nossa, zero. Zero identificaria. Se você falasse só o nome, assim, direito de jeito ali, era... É... Mayra... Correia. Que não é nem Maria, não. Mayra... Correia. Correia. Aigadux. É. Aigadux. Eu vou explicar... Eu vou explicar para vocês de casa e quanto é e come, porque que ela utiliza desse nome Maria Gadux. Em entrevista ao programa Jô, em 2013, Maria resumiu bem a escolha do seu nome. Meu pai deu uma arrasada. Ele me registrou no dia errado, na hora errada. E com o nome que ele quis. Mayra revelou. E na verdade, ela preferiu... Pais que fazem umas recebeiras, né, quando vão registrar... Maria Gadux tem um beijo tão gostoso, cara. O quê? O quê? Isso. Isso. Olá. Isso. Pegando os portais aí, ó. Ernie Johnson afirma. Aquei, aquei. Maria Gadux tem um beijo bem gostoso. Eu falei isso? Acabou de falar. Acabou de falar. Se entregou. Não, eu quis falar que o queijo está tão gostoso. Você passava o rodo lá, né? O que é isso? Passava o rodo. Ernie Johnson passava o rodo. Gadux, linda. Beijo no teu coração. Mas tem tanto nome esquisito, né? Que os pais me dão uma maltratada, né? Tem um, dois, três e ele vira quatro registrados. Você conhece o disso? Tem um, dois, três e ele vira quatro registrados. Tem um, dois, três e ele vira quatro registrados. Tem cada um que só por Deus, todo poderoso. Pra quê? Aí entra no pra quê. É isso. Maria Gadux, melhor. Vamos pra cima. Beijo, Maria Gadux. Ó, agora vamos pro funk. Lá do funk. Ih. É, lá do funk. Seu amigo, hein? Não, você passou por lá. Você vai saber. Seu amigo. É, então vai fácil. Vamos? Você também vai saber, certeza. Que esse até eu sabia. Leno Michael Vieira Gomes. Nossa, o Leno Michael, esse daí é o seguinte, eu quando tava pensando em TV Fama e ele fazia besteira, eu ficava, tipo mãe, chamando atenção de filho e falava assim, gente, o Leno Michael, e aí ele andou fazendo mais besteira grande na vida também, né? O Leno Michael. Sabe por quê que misturou? John Leno com Michael Jackson. Tá brincando. É. Isso é muito bom. A mistura, o Leno, é por causa do John Leno e o Michael é por causa do Michael Jackson. A bagunçada dos pais. Entendeu? Aí veio ele. Agora, como que... Agora, o Michael Jackson é Michael, né? Michael. O dele é M-A-Y-C-O-N. Maicon. Maicon. É o brasileiro ou o Maicon. É. É isso, é o poder do brasileiro. Você sabe o nome do Odivan? Ah. Sabe por quê que o nome do Odivan é Odivan? Odivan, que foi zagueiro do Vasco, porque o pai dele gostava da música Divan. Odivan do Roberto Carlos. Tem pai de tia a ser preso. Odivan. Que de sensacional. Tem pai de tia a ser preso. Sensacional. É desse jeito. É esse jeito. E olha só, eu quero que você não saia daí. Não saia. Fica com a gente, porque a gente tem muito mais fofosa. Muito mais. Tem muito mais prosa boa. Que queijo bom. Que queijo bom, gente. Que beijo bom. Você beijou na verdade. Que queijo. Bom, por dulce aqui, eu não consegui falar quem que é o Lennon Michael. E aí depois o pessoal briga comigo. Lennon Michael? Não. Você não falou quem é o Lennon Michael? Ah, vocês ficam atropelando, comentando, comentando. Agora eu vou te falar, eu não tô comendo em momento nenhum. Vai dançar? Lennon Michael? Vai dançar igual o Lennon Michael? Lennon Michael? Não. Qual que é a música do Lennon Michael? Vamos falar com o Lennon Michael? Canta. Nego do Borel. Puxa uma que eu canto. Calma aí, ai, meu Deus do céu. Puxa uma que eu canto. Meu, meu, meu. É muito branco. Vai começar, vai começar. A festa vai começar. A festa vai começar. Tchau, 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 tchau. Aquela da laje que ele vem dançando, de Lennon. Qual o nome é aquela festa que ele vem dançando? Mano, a gente não consegue cantar uma música do cara. Ele vai ficar mó bravo com a gente, de verdade mesmo. Ele vai ficar muito bravo. Lennon. Ó. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta. Agora, agora, agora é a MTV. Deixa eu dançar, deixa eu dançar. Deixa eu dançar, deixa eu dançar. Quebra, quebra. Me solta, pô, pode chegar, pode chegar. Que a festa vai começar. Vem, Bruno Morão. Aonde tu certa, aonde tu desce, aonde tu sumi, aonde tu... Tá top, tá top, 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 top. Tá top, tá top. Vem, Bruno Morão. Cantar a música, a gente não sabia, não. Mas agora, dançar com o badizinho, voltura. Quando tocou, o povo levantou. Arraba, rebolando? Mas até que eu sabia um pedacinho. Arraba? Ah, quando toco, sai, eu não aguento, não. Arraba, levanta. Arraba, pajorro. Entendi. Arraba, levanta. Ah, não tem como. Arraba e cozinho, né? É, totalmente seco, parece um Bob Esponja. Não é um musical, né? Não, é um Bob Esponja. Bob Esponja quadrada. Bob Esponja quadrada. É. Mas que bom. Gaveta, gaveta, levanta. Tá bom, tá bom. Gavetinha. Nunca assistiu o Falta. Boa próxima. Quem mais? É teu. Luiz Lázaro Ribeiro Ramos, também é fácil de identificar, né? Não, ninguém vai falar que é Lázaro Ramos, porque aí fica muito fácil de identificar. Ai, gente, um beijo. Um beijo. Preste atenção, ó, o ator e apresentador se chama Luiz e antes de escolher Lázaro Ramos como nome artístico, ele tentou se emplacar como Lula, junção de Lú de Luiz e Lá de Lázaro e somar ao Ramos, ao contrário. Então é isso que aconteceu. Seria Lula Ramos? Exatamente, aí virou Lázaro Ramos, pra mim é o nome mais vendável. Ah, ele é lindo, maravilhoso, inteligente, bom ator, diretor e uma pessoa fantástica. Eu amo o Lázaro. Lázaro Ramos, Lázaro Ramos, eu te amo, você é um cara fundamental, já te falei isso, você é fundamental, esquece. De fato. Se posiciona, quando tem que se posicionar. Ele é fundamental, Lázaro Ramos. Um cara que todo mundo elogia, né? É, mas ele é um cara muito gostoso de lidar com ele, gostoso de estar perto dele. Lázaro Ramos, ele conseguiu, a Thaliz, a Tatá, Chuleta, era um pouco fechada, então todo mundo fala, ah, antipática e tal, também não era antipática, mas muito fechada e tal, com o Lázaro Ramos, ela abre um sorriso, escancarado, então é um casal que eu amo, gosto muito dos dois juntos e separados também. Ok, Lázaro Ramos, se eu chamar ele de Lázaro, ele vai achar. Mas é Lázaro. Mas eu vou chamar ele assim também, será que ele vai? Não, e tem um programa também, é Lázaro. Não, a galera tá chamando ele, todo mundo chama ele. Ele é Lázaro. Isso, pode jogar. Ele é, e eu amo, amo essa família, amo esse casal. E aí, Lázaro, meu parceiro, assim, vamos bater a bola. Porque como é que você fez? Eu falei, e aí, Lázaro, vamos fazer alguma coisa, vamos banho, brincadeira, vamos pro próximo. Tomar um banho? Não, desculpa, gente, vamos pro próximo. Ah, inclusive, o Lázaro também, em todos esses adjetivos que o Eri trouxe aqui sobre o Lázaro, ele é um excelente escritor também. Escritor, diretor. Ele quer tomar banho com o Lázaro? Não, foi um... Banho com o Lázaro? Ele falou. Eu acho que depois dessa, a gente tem que agora já encerrar. Na boa, na boa. Sinceramente, cara. Não dá mais pra continuar depois de banho com o Lázaro não dá. Elas e vão jogar a bola, tomar banho com o Lázaro não dá. Não, gente, não foi isso que eu quis dizer. O cara é casado, cara. O cara é casado, tem que... Escapou, escapou, escapou. Escapou? Posso pedir desculpa? Pede, você não precisa se desculpar de nada aqui, pá. Desculpa, eu volto semana que vem, talvez aí... Você vai voltar semana que vem, mas vai tomar banho com ele? Te amo, família. Beijo pra vocês. Semana que vem, tô de volta. Esqueça. Priscila. Priscila, não vou tomar banho com ele, não. Vou tomar com você. Hoje é sexta-feira. Se prepara. Eita, que darado, gente. E a gente vai se despedindo também de cada um de vocês. Obrigada aqui, pá. Ele morreu, gente. Não morde o beicinho, não, hein? Pra Priscila, pô. Ah, tá, desculpa. Pra Priscila. Meu Deus do céu, gente. Isso daí tá dando a pano pra manga. People, maravilhoso. Obrigada a cada um de vocês pela sua companhia. Que essa semana, agora que se encerra, tenha sido maravilhosa. E se não foi, a gente tem um final de semana aí também pra curtir. E pra agradecer. Agradece que a graça desce. Beijo, people. Da semana que vem, segunda-feira tem mais, 8h45 da manhã. Bom dia a você. Francesa.